Fala galera, beleza? Bom, vou apresentar o capacete da LS2 FF397 Um capacete muito leve, gente Eu peguei ele na mão e desacreditei quando eu senti o peso desse capacete É muito leve mesmo E ele tem muitas funções A primeira que eu vou apresentar pra vocês É o travamento de viseira Ele tem esse queiminho que a viseira tá travada Então, aí, agora abriu Ela desce e fica aqui embaixo Ó, fechei, pronto Viseira tá travada, selada Não entra nenhum tipo de vento, galera Aí, tem que fazer até uma força pra abrir Acompanha a narigueira Óculos interno acionado na lateral aqui Esse botão Aí, acionei, desceu Acionado o óculos interno Fumê, tá? A cor dele é fumê Eu vou apresentar agora o sistema Easy Fit Que é um sistema pra quem usa óculos Então, se você usa óculos ou gosta de andar com óculos Quando tá andando de moto Ele vem com um sistema